No vídeo de hoje eu construí um caminhão todo personalizado de Neon aqui no Brookhaven Mas o que eu não sabia era que esse caminhão de Neon era de um cara que mexia com coisas erradas aqui na cidade E galera, olha só, eu tava aqui deitado bem de boa aqui assistindo uma TV né Tava passando aqui na TV que tava tendo blitz na cidade E eu reparei que chegou um caminhão ali na frente Cara, e olha só, tá parecendo que é aquele caminhão de encomendas E olha, tá parecendo que o cara do correio tá vindo aqui na minha casa mesmo Bom, deixa eu estar conferindo se é aqui na minha casa né E cara, olha só, é o carinha do correio mesmo E olha, ele chegou aqui com a minha encomenda, não acredito Bom, e eu pedi pra ele né, por que motivo demorou tanto essa encomenda estar chegando Bom, e o carinha do correio falou bem assim Tava na festa, por isso que demorou Cara, que isso, o cara tava curtindo uma festa enquanto ele tava enrolando e está entregando minha encomenda Bom, e esse tiozinho aqui do correio, ele falou assim Sim, tá todo mundo na festa, quer ir também? Bom, ele acabou de estar me chamando para estar indo pra uma festa aqui muito suspeita Que eu nem sei pra onde que é Inclusive, nem sei que festa é essa, não é mesmo? O que ele tá falando Bom, e ele falou bem assim É a festa da minha casa, vem aqui Bom, e ele tá indo pra lá com a minha encomenda Ei cara, você tem que estar devolvendo a minha encomenda Tá, pera aí, ele tá indo embora com a minha encomenda Que cara doido Bom, e ele falou bem assim Pega os teus dois olhos que você consegue ver minha casa de festa daqui Cara, ele tá falando que os dois olhos é isso daqui Cara, o nome disso aqui é binóculos Tá, beleza Deixa eu estar pegando o meu binóculos aqui, né Tá, pronto Esse daqui é o meu binóculos E ele falou que a casa dele fica bem lá na frente E será que aquela é a casa dele? Tá, pera aí Deixa eu estar pegando o binóculos e... Nossa senhora, eu acho que aquela é a casa dele mesmo Bom, tá escrito alguma coisa bin lá na placa assim, ó É... festa... Bom, eu não tô conseguindo ver muito bem não Cara, se aquela for a casa dele, tá muito top Olha só, parece que a festa tá bem legal Bom, e ele falou alguma coisa Ele falou bem assim Conseguiu ver minha casa com os dois olhos? É cara, eu consegui ver assim Bom, se realmente aquela for sua casa, tá legal, hein Ó, a festa tá topzera Bom cara, mas eu não quero estar indo pra sua casa não Só quero estar pegando a minha encomenda mesmo E ficar bem tranquilo Mas muito obrigado pelo convite, beleza? Bom, e agora ele falou bem assim Tem lanchinhos de grátis Tem certeza que não quer ir? Cara, como assim? Tem comida gratuita lá na sua festa? Bom, isso daqui tá parecendo um pouco meio suspeito, não é mesmo? Chegou simplesmente aqui um entregador do Correios Que é do Mercado Livre E até agora ele não entregou minha encomenda E ele tá me chamando pra mim estar indo lá na casa dele Que fica lá no outro bairro da cidade No caso, aquele nome daquele bairro Bom, mas como que ele falou que vai ter lanchinhos de grátis Eu vou estar querendo ir sim na festa dele Qualquer coisa nós vamos embora, né? Bom, e eu falei pra ele que eu quero ir sim, né? Bom, e ele falou Bora nessa E ele tá indo pro caminhão dele Bom, e agora ele falou bem assim Ah, espera, mas antes você tem que colocar uniforme igual esse Bom, deixa eu ver bem certinho que uniforme é esse daqui Ah, esse daqui é basicamente o uniforme do Correios, não é mesmo? Tá, ele pegou uma camiseta do Correios E a calça dele é do Correios também Olha, tem até bandeirinha aqui do Brasil Tá, peraí Deixa eu ver se eu encontro aqui, né? A camiseta do Correios Tá, eu pesquisei pelo Correios E olha, eu encontrei algumas camisetas Bom, eu achei essa daqui Que é bem parecida a dele Deixa eu ver Olha, beleza Acabei de estar encontrando o uniforme Bom, e ele falou bem assim Aê, agora você pode trabalhar de entregador nesse caminhão Que isso, cara? Eu não quero trabalhar nesse caminhão aqui, não Você me chamou pra uma festa Então eu quero estar indo pra festa, não trabalhar E ele falou bem assim Verdade, tinha esquecido da festa Vamos pra minha casa Bom, e ele já tá indo pro caminhão, né? E olha, ele foi de carona Bom, então eu vou estar pilotando esse caminhão aqui Cara, do nada nós pegamos aqui um caminhão do Mercado Livre bem grandão Olha só isso aqui E do nada nós acabamos de estar agora trabalhando no Mercado Livre, né? Bom, só deixa eu ver aqui certinho, né? Pra onde que é a rua da casa dele Bom, a casa dele fica pra lá Então eu acho que se eu vir aqui Eu acho que eu vou estar conseguindo estar indo na casa dele, né? Bom, e agora ele falou que vai ter uma festa na casa dele Nossa, eu tô ansioso pra estar indo na festa dele Mas o que que é isso aqui, cara? Oxi, do nada tem um abrido isso aqui Bom, e ele falou bem assim Ferrou, a casa caiu Ué, cara, por que a casa caiu? Esse caminhão aqui é do Mercado Livre Então não tem nada de errado nele, né? Mas, cara, meu Deus do céu Tá tendo uma mega operação aqui da polícia Olha só o tanto de carro da polícia que tem aqui Bom, e tem o seu guarda bem ali parado E o policial, ele falou bem assim Documento do veículo Bom, deixa eu estar pulando aqui Eu vou estar explicando pro policial Que eu não tenho nada a ver com esse caminhão aqui, né? Inclusive, não estou trabalhando Bom, e o policial, ele pediu bem assim Documentos das entregas que estão sendo feitas Polícia, eu não tenho nada a ver Quem é o dono desse caminhão? É esse cara que tá trabalhando pro Correios Ele simplesmente me chamou pra estar indo pra uma festa E, cara, eu acabei de estar caindo numa Brits por causa dele E esse cara falou bem assim Deixem os documentos na minha casa, seu polícia E o policial falou bem assim Se não entregar o documento, o caminhão vai ser preso Cara, que dor de cabeça que nós acabamos de estar entrando Eu simplesmente só queria estar indo pra uma festa E eu acabei de estar caindo nessa Mega Brits Que tá acontecendo aqui na cidade E agora, o seu policial falou bem assim Permissão pra vistorear as entregas? Bom, e esse carinha aqui do Correio falou assim Melhor não, elas estão fechadas E o seu polícia acabou de estar falando assim Vou verificar Isso tá estranho Bom, e ele tá indo verificar a parte de trás do caminhão Cara, eu espero que esse caminhão aqui esteja tudo certo Porque eu não quero ser preso, não Bom, eu quero ver o que o policial está fazendo, né? Bom, ele tá aqui atrás Bom, e ele falou pra nós estar abrindo a parte do caminhão, né? Tá, deixa eu estar abrindo o caminhão Bom, e o policial tá olhando as encomendas ali E parece que tá tudo certo, né? Olha só, o caminhão está completamente lotado de entregas Bom, e esse cara falou bem assim Amigo, vem aqui Bom, e ele tá indo lá pra frente do caminhão Oxe, será o que aconteceu? Tá, deixa eu ver o que aconteceu Bom, e ele falou bem assim Vai dar ruim Vamos meter o pé antes que ele veja Oxe, cara, vai ver o quê? O que tem de errado ali naquele caminhão Bom, e ele falou bem assim As entregas não é original Cara, você tá ficando doido? Nós acabamos de estar caindo em uma mega blitz aqui E você tá falando que nós estamos correndo risco de estar sendo preso? Não, você deve estar trolando muito comigo, não é mesmo? Bom, e ele falou bem assim É sério, entra no carro e vamos fugir Cara, você tá doido? Eu não quero ser perseguido pela polícia, não Tá, peraí Só deixa eu ver o que tem aqui atrás, né? Que ele tá falando que tem coisas aqui de errado E... Oxe, cadê o policial que não tá aqui? Cara, o policial tava aqui até agora Tá, deixa eu ver aqui e... Oxe, como assim? O policial tá aqui e ele falou bem assim Chamando reforços E... Meu Deus do céu, o que tem aqui atrás? Nossa senhora, tem muito dinheiro Tem uma arma? Bom, e o policial falou Parado, vocês não estão presos O que é isso, cara? Eu não tô preso, não Eu vou estar logo metendo o pé Cadê meu amigo? Oxe, ô cara O cara tá aqui dentro do caminhão Meu Deus do céu Eu vou estar logo metendo o pé Que eu não quero ser preso, não Bora, meu filho Acelera, acelera Cara, o que esse cara inventou pra nós? Bom, e ele falou bem assim Acelera Quero ir pra cadê, não Bom, se você não quer, imagina eu Oxe Que isso, cara O caminhão acabou de estar tombando Bom, será que o seu policial tá aqui dentro? Cara, o policial tá aqui dentro Nossa, nós estamos muito ferrados Tá, olha só O policial tá ali dentro ainda Meu Deus do céu Nossa, nós vamos matar o policial Que isso, seu policial Vai dar muito ruim, cara Nossa senhora Tá, cadê o policial? Será que ele tá ali dentro ainda? Tá, eu acho que o policial tá ali dentro ainda Tá, deixa eu ver Não, eu acho que o policial já foi embora Ele conseguiu estar escapando Cara, será que o policial se machucou? Bom, e o entregador, ele falou bem assim Não sei Mas vamos ter que se livrar da parte de trás É, cara Porque eu não quero ser preso não Olha só Tem vários dinheiros aqui Bom, tem várias TVs E esse cara tava entregando essas coisas aqui Tudo clandestino Tá, peraí Cadê o policial? Bom, ele não tá vindo atrás de nós Bom, eu vou estar parando bem aqui Deixa eu estar parando nessa parte aqui Nesse morro Que eu aposto que ninguém vai estar encontrando nós aqui, né? Tá, peraí Como que nós podemos estar se livrando da parte de trás? Bom, eu vou estar vindo aqui e eu vou estar soltando a carreta, né? Tá, deixa eu estar clicando aqui Pronto Aí, boa Consegui estar se livrando da carreta Só bora, fi Vamos estar metendo o pé Porque eu não quero estar sendo preso não Bom, e ele falou bem assim Já sei Vamos pra minha casa Ele não sabe onde que eu moro Boa Excelente Tá, mas onde que é a sua casa? Bom, a sua casa é aquelas que tem luz ali, né? E ele falou bem assim É a casa de festa Acelera Calma, cara Eu tô acelerando tudo Mas o caminhão não tá indo não Tá, calma, 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 calma Vamos torcer pra não estar encontrando um policial aqui Bom, ele não tá aqui, beleza Bom, e tá escrito alguma coisa assim na placa Deixa eu ver o que tá escrito aqui Tá escrito bem assim Festa aqui ao lado Todos convidados Tá, e tem outra coisa escrito aqui na placa Tem escrito assim Festa a partir das 8 horas E tem outra coisa escrito assim Só entra pessoas bonitas Poxa, que tipo de festa é essa que esse cara tava fazendo? É, se bem que a casa dele é bem bonita, né? E olha só Já tá bem decorada pra festa mesmo E como que ele falou Todo mundo tá convidado pra essa festa, né? Bom, e ele falou bem assim Ei, tive uma ideia Vamos modificar a carreta pra festa Assim ele não vai encontrar a carreta Boa, excelente Olha, nós já modificamos a parte aqui de trás, né? Então vamos estar modificando ela aqui agora Bom, eu já tive uma ideia Deixa eu estar vindo aqui Eu vou estar fazendo uma carreta de festa agora Bom, eu vou estar colocando essa tendinha bem aqui, né? Tá, deixa eu estar modificando a cor Vou estar colocando uma cor, deixa eu ver Vou estar colocando uma cor vermelha Boa, agora eu vou estar vindo aqui Eu vou estar colocando outra tendinha dessa Tá, que cor nós podemos estar colocando? Vou estar colocando um azul Beleza, eu vou colocar um azul E aqui, por final Vou estar colocando, deixa eu ver Eu vou colocar um verde, né? Deixa eu colocar um verde E boa Ó, ficou legal, hein? Ficou bonito, hein? Bom, como que vai ser uma carreta de festa? Então nós temos que fazer bem colorido Tá, eu vou estar usando essas luzes aqui Beleza, eu coloquei uma luz Agora eu vou estar colocando outra nessa parte Só que eu vou estar modificando a cor dela Eu vou estar colocando um amarelo Aê, boa Pra ficar bonito E eu vou estar pegando uma roxa também, né? Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou estar colocando essa roxa Entre as demais aqui, ó Aí, ó Pronto Pra ficar bem da hora mesmo E agora eu vou estar pegando essa rosa E eu vou estar colocando essa daqui Pronto Essa parte aqui ficou bem legal E já aqui na parte da frente O que nós podemos estar fazendo? Bom, eu não tenho ideia ainda Bom, e ele falou bem assim Coloca comida Boa ideia Excelente Tá, então vamos estar colocando algumas comidas aqui Eu vou estar colocando essa geladeira Boa Vou deixar eu estar colocando essa geladeira aqui Beleza Perfeito Bom, eu vou estar pegando esses carrinhos aqui de comida também Beleza Ok Tem esse daqui também Deixa eu estar pegando esse Pronto Bom, e aqui no meio eu já tive outra ideia Eu vou estar colocando uma piscina bem aqui no meio Tá, deixa eu estar colocando uma piscina Vou estar pintando ela de verde Beleza Pintamos a piscina aqui de verde Agora vamos estar vindo aqui nas plantas E deixa eu estar pegando esse chafariz Eu vou estar colocando uns chafariz assim ao redor da piscina né Pra ficar bem legal E pronto Olha só Nosso caminhão de festa aqui já tá ficando bem topzera Olha só que doideira Bom, mas nós temos que modificar ainda mais essa carreta aqui Pode ser que desse jeito aí o policial pode estar descobrindo ela Ah, já tive uma ideia Eu vou fazer o seguinte Eu vou estar pegando os neons E eu vou estar colocando sobre a carreta Assim a carreta vai ficar toda de neons E o policial não vai estar desconfiando de nada Tá, só deixa eu estar tirando a carreta daqui Pra mim estar conseguindo modificar ela Beleza Vou estar colocando pra cá Prontinho Ficou legal Bom, eu vou estar colocando outra bem aqui Vamos estar colocando várias estrelas aqui Pra deixar essa carreta aqui cheia de neon Beleza Pronto Ficou legal essa parte Agora vamos estar colocando aqui na parte de trás Bom, aqui na parte de trás Vou estar colocando um vermelhão Pra ficar bem top Tá, deixa eu estar colocando um vermelhão Excelente Vamos estar colocando mais um aqui também Um vermelhão Beleza Vamos estar modificando a cor dele Pronto Um vermelho Perfeito Já aqui na parte do lado Vamos estar colocando um branco, né? Pra ficar bem legal Beleza Ó, ficou top Desse lado aqui também Vou estar colocando outro branco aqui Tá, deixa eu colocar um branquinho aqui Agora outro aqui nessa parte E pronto Olha só Já ficou legal o nosso caminhão de neon E pronto Coloquei alguns neons aqui de rosa Agora dá pra nós até colocar mais um pouquinho aqui Só que nós vamos estar colocando Deixa eu ver qual cor Bom, eu vou estar colocando um verde Beleza Deixa eu colocar um verde bem forte Pra estar chamando a atenção Beleza Deixa eu colocar outro aqui Beleza E pronto Aí, pronto Acabei E já desse lado aqui Só vamos estar colocando mais alguns aqui Pra estar encerrando Vou estar colocando azul também Beleza E perfeito Ficou legal a nossa carreta de neon E ainda pra ficar mais legal Com o que vai ser uma carreta de festa Deixa eu estar colocando esse neon aqui Que fica piscando Tá, vou estar colocando aqui Beleza Prontinho Vamos estar colocando outra nessa parte aqui E pronto Olha só com que ficou essa carreta Nossa, já ficou muito irado Já que na parte da carreta Eu tive uma ideia Eu vou estar colocando uns neons nela também, né? Tá, então vamos estar procurando os neons Beleza Vou estar pegando esse neon aqui Bom, e eu vou estar colocando bem debaixo assim da carreta Pra ficar top Tá, deixa eu estar enchendo aqui de baixo aqui Que vai ficar muito legal a nossa carreta Com os neons aqui de baixo Agora eu vou estar colocando mais uns neons aqui embaixo Só que eu vou estar mudando de cor Pra ficar bem topzera Tá, vou estar colocando uns vermelho aqui também Beleza Coloca uns vermelho E pronto Tá, deixa eu ver com que ficou Nossa, ficou muito topzera a nossa carreta Tá, então deixa eu estar colocando umas brancas aqui também Aos lados Então eu não coloquei uns neons aqui dos lados também E olha, ficou muito legal a nossa carreta Nossa, ficou bem colorida E como que vai ser uma carreta de neons Vamos estar pegando essa parte aqui Vamos estar colocando bem aqui na porta Prontinho Coloquei essa daqui com a cor azul Já desse outro lado Eu vou estar mudando a cor Bom, eu vou estar colocando um rosa assim Pra ficar legal Ó, que bacana Já nessa parte aqui perto das comidas Vou estar colocando uma tendinha dessa Que acredito que vai ficar muito irado Nossa, olha só que legal Bom, agora eu não sei qual cor que eu vou deixar essa cabaninha, né Tá, deixa eu ver uma cor verde Tá, o verde não ficou legal Deixa eu ver um ciano Bom, qual cor que eu posso estar deixando aqui, cara Bom, comentas aí no comentário Qual cor eu posso estar deixando essa casinha aqui Deixa eu ver um rosa Bom, se o rosa ficou legal, não sei Vou estar deixando o amarelo Não, amarelo também não sei Bom, eu vou estar deixando um roxo, tá Mas depois comentei qual cor ficou melhor Pra estar deixando essa parte aqui E galera, olha só Essa parte aqui ficou muito top, cara Já nessa parte aqui Eu vou fazer o seguinte Vou estar até colocando Deixa eu ver o que eu posso estar colocando Vou estar colocando uma mesa bem aqui, né Pra galera ficar sentado Olha só que topzera Ficou a nossa carreta aqui de neon Nossa, ficou muito top mesmo Olha só que incrível Eu simplesmente gostei muito dela Bom, e o que nós podemos estar colocando aqui, né Bom, e o entregador de encomenda Ele chegou bem aqui em mim E ele falou bem assim Ei, já vai dar o horário do pessoal chegar Bom, que horário que é? Ah, ele falou A festa a partir das oito Bom, e agora já é oito e dez Nossa senhora, já tá passando do horário, cara Bom, mas pelo menos a carreta de neon já tá pronto, né Aposto que o policial não vai estar desconfiando de nada E ele falou bem assim Nós deixou ele pra trás Ele nunca vai encontrar nós Agora vamos chamar os convidados para a festa E, cara, oxi Acabou de estar chegando o carro da polícia aqui Meu Deus do céu Será que é o policial? E olha, é o policial mesmo E ele falou bem assim Parado vocês dois Vocês achou que ia conseguir escapar de mim? Policial, olha Eu não sei de nada Quem me chamou pra estar vindo pra essa festa aqui Nessa casa totalmente estranha Cara, e o policial falou bem assim Quero nem saber Os dois dentro do carro agora Cara, eu não acredito que eu vou estar sendo preso Bom, eu tinha personalizado toda essa carreta aqui E se bem que eu não tinha nada a ver, né, cara A culpa toda foi desse cara Eu sabia que esse convite da festa não tava nada certo Mas olha, se bem que o nosso caminhão ficou muito bonito Nossa senhora Ele ficou completamente colorido Ele realmente ficou um caminhão de neon Esse daqui é um caminhão ideal pra você estar fazendo festa Olha só, ele tá bem personalizado Mas infelizmente eu fui preso por causa desse cara aqui Sendo que eu nem conheço ele E, cara, olha só A brits da polícia aqui tá muito grande Nossa senhora A polícia tá fazendo uma mega operação aqui Bom, e eu acho que nós vamos estar ficando preso aqui na brits Bom, e o policial falou bem assim Vocês dois, pra dentro agora Ah, que isso, cara Eu não tenho culpa nenhuma Mas, cara, que escuridão da pega é essa? Nossa senhora Tá completamente escuro aqui Bom, e o policial falou bem assim Vocês queriam festa? Vou te mostrar o que é festa de verdade Calma, policial Não precisa ficar nervoso com nós, não Bom, e ele tá indo pra onde, cara? Olha só isso Que lugar é esse? Tá tudo colorido Olha só Tem umas luzes piscando Bom, e ele falou bem assim Ué, é, cara Eu também não tô entendendo nada daqui, não E o policial falou bem assim Isso sim, é festa de verdade E ele tá segurando uma bebida na mão E aqui tá escrito assim Festa da PM Bom, e o entregador falou bem assim Haha, gostei É, eu também gostei Eu achei que nós está indo preso Mas, cara O policial acabou de estar trazendo nós aqui Pra uma festa muito da hora Bom, então vou fazer o seguinte, né Bora estar curtindo a festa Porque eu achei que estaria sendo preso hoje De...